Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui gravando essa experiência, esse primeiro vídeo aqui para falar do jogo 5 das finais da NBA. Fiquei com vontade de gravar isso aqui depois que ouvimos a discussão ali no Twitter sobre o jogo. Não é para menos, né? O Lakers poderia ter sido campeão no fim, uma vitória do Miami Heat pelo placar, deixa eu pegar aqui, porque eu nem lembro de cabeça quando acabou o jogo, 111 a 108. Um jogo que ficou marcado no final ali pela bola do Danny Green, muita gente do Lakers reclamou. E como a proposta desse vídeo aqui é fazer um negócio bem rápido, só para registrar o jogo, falar algumas coisas ali que aconteceram de mais importante. Vamos começar por esse lance então, né? Muita gente ali crucificando, vamos começar por partes. Danny Green para começo de conversa. Muita gente falou do LeBron James, eu não vou nem entrar nessa questão. Foi realmente a jogada certa. Ele falou sobre isso depois do jogo, na entrevista coletiva que ele deu, sobre como ele arrastou jogadores do Miami Heat para a linha do lance livre, para abaixo da linha do lance livre, abrindo espaço ali para o arremesso de três pontos. Foi um bom arremesso, foi uma boa jogada. O Danny Green teve espaço ali para arremessar. Eu entendo boa parte da frustração dos torcedores dos Los Angeles Lakers pelo Danny Green ter errado esse arremesso, por ele errar alguns arremessos com espaço já, não só nesse jogo ou só nesse lance, mas isso é uma coisa já que vem vindo de um tempo. Eu entendo isso aí, mas foi um bom arremesso. Teve espaço. O Danny Green, a partir do momento que ele pegou aquela bola, com espaço de frente para a cesta, ele não tinha como pensar em fazer outra coisa. Era para arremessar mesmo. Paciência que a bola não entrou, mas foi uma boa jogada. E eu estava dando uma olhada aqui no que algumas pessoas foram mandando. Por que que o KCP não fez o bloqueio e não foi ele que definiu a jogada? Ele estava mais quente ali no jogo e estava mesmo. Acho que foi, de novo, o melhor jogador do Lakers fora LeBron James e Anthony Davis. E a resposta é muito simples. O bloqueio foi feito pelo jogador que estava sendo marcado pelo Duncan Robinson. Era um alvo ali que o LeBron James estava procurando atacar já fazia muito tempo. E, claro, faz sentido isso aí. Procurar, forçar uma troca para cair o LeBron com o Duncan Robinson ou o Tyler Hero é o cenário ideal para o Lakers. Foi o que eles tentaram mais uma vez ali. O Tyler Hero nessa aposta de bola estava fora. O André Goddala entrou e era ele ali marcando o KCP. Então, se fosse um pick and roll KCP e LeBron James, ficaria muito mais fácil ou menos difícil para o Miami Heat agir naquela situação. Porque daria até para uma troca ali entre os dois. Seria muito diferente do que o Duncan Robinson envolvido ali no pick and roll. Forçando o Jimmy Butler ali a batalhar para voltar e abdicar ali completamente na marcação de quem ele estava. Por isso que o Danny Green ficou com aquele espaço e arremessou. Então, foi uma jogada certa. Dá para entender por que ela aconteceu. O que o Miami Heat apostou. O que o Lakers quis fazer com isso. Então, paciência. Você pode até argumentar que, putz, talvez uma outra coisa ali funcionaria melhor. Tá bom. Ideias, né? Ideias estão aí para serem discutidas, testadas e tudo mais. Mas foi um bom arremesso. O Jimmy Butler depois do jogo falou que... Demos sorte. Palavras dele. Demos sorte porque essa bola do Danny Green ali poderia muito bem ter entrado. E é verdade. Foi um arremesso livre. Com muito espaço ali. Então, depois muita gente falou aqui, também anotei. Claro, uma coisa que não dá para deixar passar. Markith Morris, aquele passe que ele jogou ali por cima tentando encontrar o Anthony Davis. Claro que foi um passe muito ruim. Mas, de novo, dá para entender a intenção ali por trás. A execução foi muito ruim. Mas a ideia fazia sentido. Depois começou a rolar ali no Twitter. Rolaram umas imagens ali de um frame que ele estava com a bola e ele levou o James do lado ali com espaço também. De novo, eu entendo a frustração. Mas a gente tem que entender que é ali no calor do momento. É uma fração de segundo para tomar decisão. Ele viu o Anthony Davis embaixo da cesta. E ele tentou fazer a bola chegar lá. A execução, repito, foi muito ruim. O passe não dá para defender aquele passe. Mas a ideia foi boa. E o Bama Debaio usou bem o corpo dele. Se você olhar ali no vídeo de novo, dá para enxergar. O Bama Debaio conseguiu usar o corpo para estabelecer a posição ali embaixo e dificultar um pouquinho mais aquele passe. Fazer aquela bola não chegar no Anthony Davis embaixo da cesta. Então, foram essas coisas ali de fim do jogo que valem mais a discussão. Fora isso, eu tenho umas outras coisas aqui para falar. O Bama Debaio, eu achei muito estranho. Ele, no ataque, a maior parte do tempo, ele errou umas bolas, errou uma enterrada ali no lance durante o segundo tempo. Chamou atenção, mas não foi só isso. Ele teve muitos erros ali que normalmente ele não tem. Mas foi muito importante na defesa. Deu toco, protegeu a cesta. Ele, em alguns momentos, encarou a troca ali que o Lakers forçou. Eu falei tanto da troca ali procurando o Duncan Robinson. Quando o LeBron pegou uma troca que caiu com o Bama Debaio, o Heath ficou muito confortável em fazer essa troca porque o Bama Debaio consegue, é capaz de entregar uma defesa bem honesta, bem eficiente, até por vezes, contra o LeBron James. É claro que quando a gente fala de LeBron James, não existe uma defesa 100% eficiente o tempo todo. A gente está falando de um dos maiores jogadores da história. Mas uma troca ali, para encontrar o Bama Debaio, certamente é uma coisa que o LeBron James se pudesse, ele vai sempre querer evitar. Ele vai preferir outras trocas ali, outros marcadores no caminho dele. Então, o que estou curioso para ver é se no próximo jogo, acho difícil que ele repita uma atuação ofensiva tão desastrada como ele teve, mas defensivamente o valor dele foi muito alto mais uma vez. Tanto que a gente viu ali, ele ficou 37 minutos em quadro, o Kelly Aline, que nem saiu do banco. Falando em rotação do Miami Heat, a gente teve também o Kendrick Nunn. Ele e o Godala foram as únicas reservas usadas pelo Spolstra. O Kendrick Nunn apareceu com umas bolas de três bem importantes em momentos bem estratégicos do jogo. Quando parecia que a coisa estava desandando ali para o Miami Heat, ele ia lá fazer uma bola de três que ajudava a desafogar um pouquinho. Teve essa colaboração bastante importante. O Iguodala, muito mais defensivamente também. É a colaboração de sempre do Iguodala, né? Com passos também, boa alimentação no ataque, mas principalmente fazer a estrutura defensiva continuar funcionando. Eu vou falar de defesa aqui do Lakers para falar do Jimmy Butter. O Jimmy Butter ficou 47 minutos em quadro, dos 48. Ele teve 35 pontos, 12 rebotes, 11 assistências, mais um triplo-grupo para ele nesses 47 minutos, além de cinco roubos de bola. Depois do jogo, o Eric Spolstra até falou, olha, esses números dele, fazer tudo isso nos dois lados da quadra por 47 minutos, aceitando o desafio que o Eric Spolstra fala, é marcar o LeBron e comandar o ataque do outro lado da quadra, né? Então o Spolstra falou, quem está entrando no NBA agora tem que olhar para o Jimmy Butter e estudar que ele é a definição de two-way player, de jogador dos dois lados, né? O termo que eles usam. E é difícil, né? É difícil a gente contestar essa declaração do Spolstra, porque é isso mesmo. O Bud assumiu o compromisso de marcar o LeBron James a maior parte do tempo e no outro lado da quadra era ele que fazia o ataque acontecer, tendo 50 segundos de descanso num jogo 5 de finais do NBA. É realmente impressionante. claro, rolou piada no Twitter, o Triple Double fez essa piada também lá no Twitter, mas falando que o Tom Thibodeau já acostumou o Jimmy Butter a jogar tanto tempo assim por jogo, não deixa de ser mentira, né? Mas, claro, a gente está falando de uma outra situação aqui, finais NBA, esse ritmo de entrega, esse ritmo de intensidade num momento tão crítico é de tirar mesmo de chapéu para o Butler e para o LeBron, os dois entregando um espetáculo ali de trocando cestas e um respondendo ali a cartada do outro no final. Foi um nível de entretenimento bem legal para quem estava assistindo o jogo. Eu falava, então, do Butler e sobre defesas porque o Miami Heat estava explorando muito o Butler ali na primeira vitória da série que o Miami Heat teve. A história, mais ou menos, foi o Butler atacando um contra um, levando, ficando em isolação contra marcadores que favoreciam. Isso quer dizer qualquer um que não fosse Anthony Davis ou LeBron Davis. Ele ia lá, isolava, batia bola de costas para a cesta pacientemente e arrumava um espaço para definir e conseguia. É o jogo do Butler faz tempo, não é uma surpresa para ninguém. E durante a série que foi passando, o Lakers conseguiu dar um jeito de ir tirando isso um pouco dele. Ao mesmo tempo que a gente via também o Lakers pagando muitos arremessos de longe do Butler, passando muito por baixo dos bloqueios que eram feitos para ele. Ontem a gente já viu as duas coisas. O Lakers conseguiu minar um pouco esse trabalho do Butler de isolar um defensor que o favorecesse, mas o Heat teve também uma cartada que eu achei interessante de usar muito o Butler como o homem fazendo bloqueio para o pick and roll e aí ele recebia a bola em posição mais confortável, que o favorecesse um pouco mais. E também ele fazendo handoffs ali longe da cesta, ele levava a bola, às vezes ele parava e virava o corpo para alguém pegar. Nessas o Duncan Robinson também se favoreceu bastante, foram sete bolas de três pontos dele. Outro cara muito importante para essa vitória do Miami Heat, o Jimmy Butler até falou, eu estava dizendo que essa atuação do Duncan Robinson ia chegar na final, chegou e eu ainda acho que pode acontecer de novo. O Jimmy Butler bota muita fé no Duncan Robinson e não é para menos, a gente viu como que ele é capaz de ser um... ele é um dos melhores arremessadores da NBA, já mostrou isso durante a temporada regular, os playoffs ele apareceu também e ontem esse jogo 5 é uma partida para realmente confirmar tudo isso. assim, ele é muito letal nessas bolas de pegar e arremessar, bolas de longa distância. Um outro detalhe, LeBron James, 40 pontos, 13 rebotes, 7 assistências em 41 minutos e 6 bolas de 3 pontos. Aí uma coisa que eu quero ver para o próximo jogo, o que o Miami Heat vai fazer com essas bolas do LeBron James? Já não é a primeira vez que o Heat dá muito espaço para o LeBron chutar e eu até entendo. Claro, você prioritariamente, um jogador como o LeBron James, você não vai conseguir adular? A primeira coisa é tentar manter o longe da cesta, porque é onde ele causa mais estrago, onde ele é realmente imparável, então fora do garfão, arremessos onde mais longe, ele está longe de ser propriamente um especialista, então talvez valha a pena correr algum risco, você aceita esse risco. Acontece que é o LeBron James, e ele não é um Tony Allen de longa distância, ele não é um Rajon Rondo, o que seja, ele não é um Andre Robertson, sei lá. Você correr no risco de deixar ele pegar fogo de longa distância, ele já mostrou que ele pode castigar desse jeito também. Então, volta para uma coisa que eu vi o Draymond Green falar muito tempo atrás, contra ele marcando jogadores como o LeBron James e como o James Harden, ele tem que adotar diferentes estratégias e meio que revezando isso contra esses caras, para não estabelecer ali uma regra ou uma zona de conforto ali, para não dar oportunidade desse adversário emplacar um ritmo. Então, levando isso agora para as finais, isso significa o quê? Significa que a gente tem que sair mais nessas bolas do LeBron, uma vez ou outra vez. Claro, você não precisa tratar o LeBron o jogo inteiro como se fosse um Steph Curry desde o começo, porque senão também você está quebrando todo o plano de jogo defensivo que você está merecendo para uma final, para um jogo que tenha o LeBron James e o time dele como adversário. Mas não dá para deixar ele acertar seis bolas de três em nove que ele tentou, com tanto espaço assim, passando tão por trás do bloqueio como algumas vezes a gente viu acontecer. É o caso de ele meter uma bola, meter a segunda, ou até antes de deixar isso acontecer. Sai ali duas, três vezes, muito em cima dele, como se fosse realmente dando o tratamento de Steph Curry para ele, para quebrar esse ritmo e correr menos riscos nesse sentido dentro do jogo. Então, também é um ajuste que eu quero ver o que o Miami Heat vai fazer daqui para frente. Falando sobre execuções ofensivas, eu falei um pouquinho sobre a defesa do Lakers. E o Jimmy Butler, no final do jogo, ele falou que temos que melhorar, porque do jeito que a gente jogou esse final aqui dessa partida, não vai dar na próxima, não vai ser o bastante. E faz muito sentido o que ele falou. O Miami Heat venceu o jogo, mas o Miami Heat teve muitas dificuldades para produzir na reta final. O Jimmy Butler cavou faltas, meio que na marra, levou pontos na linha do lance livre, infiltrações em jogadas de Jimmy Butler, a partir do talento dele. Mas deu para ver que estava uma coisa bem estagnada ali na reta final. Não é uma coisa, certamente, que o Miami Heat vai querer para 48 minutos do jogo 6. O Jimmy Butler está certo quando ele fala que, se for assim, não vai dar, não vai ser o bastante, não vai ser mesmo. Então, de novo, vamos ver o que vai acontecer, como que o Miami Heat vai encontrar soluções para produzir do jeito mais fácil, mais fluido, contra essa defesa do Lakers, que é muito boa. Não sei se, às vezes, ela tem o devido crédito. E para finalizar aqui, uns números para ilustrar um pouco esse jogo. Olhar o box score é uma coisa muito interessante dos jogos, né? Se você saber como olhar para eles. Então, quando a gente pega o comparativo de Heat e Lakers, vamos separar em field goals, as cestas, no geral, 3 pontos e lances livres. Em arremesso, field goals, o Lakers e o Heat acertaram 38, é a mesma coisa, né? Acho que o Heat deu um chute a mais e o Lakers... Foi isso, foi uma diferença mínima. Cestas de 3, mesma coisa, os dois times acertaram 14 bolas. A diferença é que o Heat acertou menos tentativas, teve um aproveitamento melhor, então. Chutou 33 bolas e o Lakers acertou 38. Em lances livres, foi 21 a 18, convertidos em certos, para o Miami Heat. Por que eu estou falando tanto desses números aqui? Porque a gente pode olhar por duas maneiras. É claro, é que quando a gente... Eu estou falando isso de uma maneira bem básica, né? A maneira como todos os chutes acontecem, passam por decisões táticas, que a gente vê durante os 48 minutos, não é uma coisa tão simples assim. Não dá para ser tão raso. Mas é interessante a gente olhar que foram aproveitamentos quase que idênticos. O que definiu um pouquinho esse jogo foi o aproveitamento melhor que o Heat teve em bolas de 3 pontos e até em lances livres, chutar mais lances livres. Mas o copo está meio cheio e está meio vazio. Foi um aproveitamento melhor. Mas o Lakers teve mais oportunidades de arremesso porque teve mais rebotes mais uma vez nessa série. Então, passa por aí também uma coisa interessante para a gente olhar para a próxima partida. Se a gente vai ver o Heat mantendo um aproveitamento de 3 pontos melhor, o rebote vai continuar castigando, sendo uma vantagem para o Lakers. Acho que são coisas também que passam para o jogo 6. Claro, sem falar do estado ali do Anthony Davis, que se machucou durante o jogo, depois voltou, ficou meio ali no sacrifício. Mas não para ver que ele estava meio mancando, não estava 100%. Ele falou depois do jogo que vai estar pronto para o jogo 6. Vamos ver. E é isso. Essa é a conversa que eu queria ter. E vamos aguardar, né? Vamos ver o jogo 6 aí. Chega no domingo. E estaremos aqui de novo para comentá-lo logo que esse jogo 6 acabar. Tá bom? Valeu. Tchau.